Então, né gente, nós voltamos aqui, que você tá vendo a cara desse malvado, ele vai querer comer todas as delícias que a Vera mandou pra gente, a nossa amiga lá da Flórida, né, ele disse que ele vai comer um por um, pra dizer como é. É, tem que experimentar pra vocês. É, por vocês também. Por vocês, eu vou fazer esse vídeo. É, por vocês. Muita maldade. Por vocês. Pura vingança isso. Sabe? Por vocês. Isso é vingança de todas as meninas que fizeram as receitas lá. Mostra, né, Ian? Olha, ele tá comendo esse aqui, desse aqui, ó. Ele falou que era biscoito, tá, gente? É chocolate, tá? Olha. Aprenda com o Ian. Olha isso aqui, ó. É, olha, olha isso aqui, ó. Ai, gente, eu comi um por um da chanta. Ai, Ian, só fazer tanto drama. Então, você fica abrindo essas embalagens, uma por uma, assim, vai ser difícil no meu dia. Tadã! Mas será que é legal desse chocolate aqui, ó? Você comendo o preto primeiro e deixando o branco por último. Ó, ó, você faz isso, ó. Ó. Tão vendo? Tão vendo, né? Não. Ó, quebrou. É, nós vamos deixando o branco por último. Entendeu? Gente, eu tô comendo ele e deixando derreter na boca, por quê? Pra sentir o gosto dele. Não é, Ian? É tão bom, mas tão bom, mas tão, 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 tão. Gente, eu nunca comi um chocolate ao leite tão, 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 tão maravilhoso. Vocês não têm ideia, gente. Vixe. Vocês não têm ideia do que é isso aqui. Nem fiz nada, gente. Hum! Dá o chocolate branco? Hum! O gosto dele é uma coisa totalmente diferente do que a gente come aqui. Não tem igual. Ai, gente, isso daqui é uma delícia. Nossa, a bengala. Ele tem recheio de amendoim, né? Hum, hum. Meu Deus do céu. Eu comeria umas 30 bengalas dessas. Vocês não têm ideia do que é isso aqui. É, é. Hã? Eu comeria umas 30 bengalas dessas. Temo comeria, meu irmão. Olha o Maila aqui, ó. Você não pode comer dois, não pode, não, meu irmão, mano. O legal desse daqui, gente, que a gente achou muito legal. É, ele vem embalado individual assim. Olha lá. Eu falei, eu vou comer. A Débora achou que era pra comer. Tá vendo? Mas não é, ó. Viu? Eu não tô comendo chocolate chique, bem. Você pega aqui douradinho, ó. Eu nunca comi chocolate chique, tá? E aí? Pra você ficar tirando essa arma lá. Você vai puxando. É, eu achei que era pra comer. Ó. Eu quase meti o negócio com papel e tudo na boca. Olha lá. Tá vendo? Não, o legal é dentro, quando você morde. Morde. Eu vou mordei um só, tá? Ah, não é. Ó. É muito maravilhoso. Uhum. Aqui dentro, gente, é pasta de amendoim. É. Vocês não têm ideia do que é isso. Aquela pasta de amendoim famosa dos Estados Unidos, sabe? É? Uhum. Ah, não sei, eu sei que é maravilhoso. Eu sei. Eles falam lá que é creme de amendoim, né? Nossa Senhora. Maravilhoso, gente. Se eu morar, só eu sei comer isso. Meu Deus do céu. Perigosíssimo, mano. Uhum. Muita gente vai falar, mas esse tem no Brasil. Tá vendo, não é veram, Ian, né? Tem nada. Tem. Tem o Milka no Brasil. É. Mas não é o mesmo. Não é que eu tô em inglês. Aí tá, mas não é o mesmo. Eu acho que não é o mesmo. Não tem nada a ver. Ó, ó, ó. É o leite? É o leite. É o amargo. É o leite. É o leite. Dá-lhe, eu tô dando chocolate. Nossa, com caramelo, gente. Nossa. Amiga, você adivinha? Porque eu ia amar o chocolate que vem com esses negócios. Vamos lá? Dá um pedaço, Ian. Hum, 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 hum. Ó, ó, ó. Nossa. Que perfeição. Crocante de caramelo, gente. Amiga, vocês passam bem de chocolate aí, hein? A Páscoa aí deve ser maravilhosa. Gente. Nossa, que divino. Crocante de caramelo. Gosto que você nunca comeu, né? Não. Aí não explicava o sabor. Não dá pra comparar porque não tem comparação. Não chega. Não dá até... Nunca é. Hum. Hum. Hum, saco favorito da Debbie. Gente. Quer ver, ó? São quase 400 gramas. Quase um pacotinho de, sei lá o que, de farinha, ó. De M&M. Meu. Tudo meu, Ian. Não se empolga não, Ian, esse pacotinho de M&M. A cara do bolinha. Mas aí não pode camisa com Nath. Olha lá onde ele foi. Olha isso. Olha a curiosidade do cachorro. Olha o malo cheirando e sem mamãe. Pera aí. Eu vou provocar a Debbie, ó. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Nossa. Aqui, ó. Eu senti o cheiro e já roubei uns. Caramba. Ah, esse daqui. Esse daqui nós temos que fazer assim, ó. Ó. Filma aí, amor. Ó. Tá até o M&M. Parece que é diferente o gosto. Nossa, é diferente, parece. Não parece. Nossa. Eu gosto de pôr ele na geladeira pra ele ficar durão. Gente. O M&M brasileiro, pra esse M&M. É diferente. É diferente. Não é igual. Não. Esse daqui é mais encorpado. Esse daqui tem mais gosto. Ah, esse daqui eu tô morrendo de lombriga, gente. Eu não ia abrir porque eu queria deixar pro Natal, mas a minha lombriga tá maior. A da Débora tá bem maior. Eu nunca comi marshmallow na minha vida. É marshmallow? É marshmallow. Eu sou louca pra comer marshmallow na minha vida. É marshmallow. Nem aqueles marshmallow do Brasil. Eu não comi ainda aqueles coloridinhos que o povo põe faz aniversário. Eu nunca comi. O povo faz palitinho, né? Isso. Tô maluquete pra comer esse... Esse... Marshmallow. Tadá. Tadá. Olha, ele tem as bolinhas. É meio que alto relevo, parece. Sabe o que lembra, gente? Mariamole. É isso que eu ia falar. Lembra Mariamole. Vamos ver. Ai, gente. Me chonei. Que ave de Natal mais deliciosa. Gente. Mariamole. Nossa, mas é muito melhor que Mariamole. Muito. Gente, maravilhoso. Magnificíssimo. Ah, peraí. Deixa eu abrir esse primeiro. Hum, com certeza. Eu vou deixar o Ian abrir, sabe? Apesar que eu não queria deixar ele abrir, porque é meu esse daqui. Uhum. Mas é o branco, eu vou deixar ele abrir, porque eu vou experimentar antes de pegar a balinha que é azeda. Uhum. E aquele ali, então? Esse aqui ele tá de zoião, olha. Não vou deixar ele comer, não. Não mesmo. Ah, que tal de aperto. Vem, meu irmão. Eu abri primeiro esse do que esse. Ah, abriu. Uhum. Peraí, meu amor. Depois eu abro, não sei. Ah. Tudo isso não é seu, não Ian. Para. Não, não vou pegar. Deixa eu pegar um pedacinho. Eu só tô mostrando. Olha, tem até as letrinhas nele. Calma. Na hora que foca, você tira. Hum. Neguada. Mil vezes calacta. Esse ganhou da lacta de mil a zero. Eu amo o lacta branco, gente. Nossa, gente. Esse branco é desse daqui, ó. Aquele que eu comi, não, tá? Esse daqui é outro. Nossa, ele tá derretendo. Tá. Caraca. Peraí. Ele está derretendo. Caixinha chique, né? Ele é. Olha que legal. Ele é chique frescura esse. E não demora pra abrir um chocolate. Você tem que abrir com cuidado. Você não sabe o que você vai encontrar. Um chocolate? Não. 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 Deixa eu mostrar. Vou abrir o resto. Ah, eu amo. Puxa ali. Tá tudo coisado. É sério. É o que eu tô fazendo. Aí, Débora, Fiona, entram em a... Sai, sai. Tira a mão daí. Não sei se dá pra mostrar. Tem umas letrinhas aqui, ó. Uhum. Segura. Nossa, ele é cremoso dentro, Ian. Ah, tem um papel aí. Ah, mas tá... Ah, nossa. Meu Deus. Amiga do céu. O que é isso? Então, é branco, né Ian? Que pena. Meu Deus. O que que é isso, amiga? O que é isso? E é, eu quero de paz com só esse chocolate agora, tá? Gente, vocês não estão de noção do que é isso. Ele derrete na boca. Não, o Ian tem esse negócio molinho, ó. Gente, ele derrete. Olha. Você não precisa nem mastigar, ele derrete, dissolve na boca. É instantâneo. O Ian não é fã de chocolate branco. Quem ama de chocolate branco sou eu, e olha ele comendo. Gente do céu, olha. Que absurdo é isso? Ah, é esses daqui. Esse é o que a gente tá aqui no V. Gente. O Ian achou que era pirulito. Aí depois eu achei que era pra pôr na árvore, não era nada de comer. Aí nós chegamos à conclusão, é chocolate, que tá escrito chocolate ali, tá? Isso. Aí vocês querem entender pra que que serve isso, né? Ele simplesmente, gente, você pendura isso na árvore. Pra Débora ir lá e comer tudo. Não, não a Débora. Mas nos Estados Unidos eles penduram isso na árvore. Aí a pessoa depois do Natal lava, ela pega, sabe? Só depois do Natal? Não, durante. Mas não pode comer antes do Natal? Não, porque enfei a árvore. Ah, não. E aí não tem que ver. Aí no caso aqui da Débora, né, não tem jeito. Não. Isso não existe, gente. E olha, todo, todo, todo. Sabe a formiga Débora? Então, a formiga Débora vai passar lá todo dia, né? Aham. Olha que legal. Eu tenho que ter umas 20 caixas dessas pra mim. Ele é todo envelopado. Você quebrou. Quebrei, não deu pra puxar. Ah, Ian, seu feio. Deixa eu ver. Dá. Vamos ver o que é isso. Ai, a gente não é de comer não, Ian. Acho que é. Você achou que era o quê? Ian, não é de comer. Eu acho que é. Chocolate. Chocolate com menta. Ele lembra a bala. Aquela bala famosa da Arcor. Que é a menta dentro de um chocolate. Lembra? Da hora. Lembra? Lembra. Essa bala da Arcor. A butter. Como é que é? A butter no chocolate. Nossa, gente. É maravilhoso. Divino. A Debbie, com certeza, tem umas 30 caixas dessas pra durar até o Natal. Algumas argolinhas pra durar. O Ian destruiu a argola linda. Não é argola? Como é que chama isso? Bengala. Bengala. Isso. Olha que bonitinho. Vem todo assim, ó. Olha. Vem que eu pôs no saquinho porque a gente tinha aberto na hora do vídeo. E eu amei essas balinhas. A gente acha que elas explodem na boca. E ela puxa do lado porque ela tem um azedinho. Mas não é um azedinho insuportável. É um azedinho gostoso. Gente, é uma coisa meio... Louca. Louca. Que explode na boca. Eu tomei 13 minutos e 40 quase. E aí, ó. Só fazendo gracinha pra vocês. Maldade. Espalha na mão pra ver. Não deu pra ver que agora eu não vi já muito. Era muita emoção. Olha que legal. Cada uma tem um sabor. É maravilhoso. É magnifiquíssimo. Pega na minha mão. Legal. Gente, ela puxa com azedinho. Você dá uma meldida assim, ela explode, né? Não que ela explode, ela puxa lá no cantinho. Ela vai aqui atrás. Mas é ó. Da hora. Puxa lá no fim da alma. A deva tá ali porque ela enfou tudo na boca. Isso. Não é pra gordo. Culoso. Entendeu? Isso daqui você tem que fazer sabe o quê? Um de cada vez. Acredite. Já que eu tô nervizada, gente. Aqui tem uma foca. Traz duas câmeras. Tô vivo. Coloquei tudo de uma vez. Pega aquele punhadinho. Eu senti toda a minha boca anestesiando de todos os lados. Até a língua tá, ó. Adormeceu. Para de rir, tá? Põe na boca agora. Quero ver. Quero ver. Vai, faça logo. Nossa. Apesar da minha boca ter ficado pouco anestesiada. Oi, gente. Quem tiver fora aí que encontrar, pega. Vocês vão gostar. E pelo menos eu gostei. É um. Não adianta gritar tudo na boca porque o negócio é louco. Se você enfiar isso aqui tudo na boca, a tua casa cai. E você sente o gosto de cada um. Vermelho tem um gosto. Laranja tem outro. Olha lá. A anestesia lá atrás, gente. É da hora. Ele puxa aqui atrás do dente. Será que é aquela sensação meio... Será que é aquela coisa que você come, dá aquele aí puxadinho e você continua comendo que você não quer parar? Exatamente. É isso aí. Hum, deixa eu mostrar uma coisa. Gente, isso daqui é um sonho. Isso daqui eu nunca vi no Brasil. Acho que eu nunca vou ver também. Não. Isso daqui é um sonho de consumo. Tem 200 tic tac. E olha quem gosta. que ama isso. Tudo isso que a gente vai comer tem que dar meio pra ele porque senão ele chora. E a máquina tá piscando. Tá piscando? Peraí. Peraí, deixa eu guardar esse aqui. Deixa eu já adiantar esse aqui. Tá adianta esse aí. Dá aqui. Dá um pra ele. Peraí. Peraí, gente. Deixa eu só fazer algo aqui. Não pode dar, tá? Mas como eu tenho medo que fica um lombriga, um não vai matar, né? Olha isso. Tá vendo, amiga? Você falou? Ó. Ó. Ele ama. Ele adora tic tac, gente. O Willian também. É uma coisa legal. Vou gostar. Dá um pra mim? Pega aí. Esse vermelho eu nunca comi aqui. Nenhum. Amiga, você viu, né? Um vídeo de provocação. Aventura das frutas. Olha que legal. Maravilhoso. Amiga, Vera. Mais uma vez, a gente quer agradecer. Todas essas guloseimas, esse carinho. Cada embalagem veio com detalhe, com mimo, de um jeito embalado. A gente vê que foi embalado tudo com carinho. É. Naquela hora eu não consegui falar muito, mas agora eu posso falar, né? Um pouco, né? Não, não é, não é, não é. E cada presentinho veio com um negocinho, veio com detalhe, um lacinho, um papel, um embrulho. Tudo com... A gente vê que foi feito com todo carinho do mundo. Vimos. E aí, desculpa as brincadeiras, né? No vídeo que a gente fez agora. Mas era pra mostrar que tem muita diferença. A gente tá provando pra mostrar pra vocês que tem diferença. Tem sim. E mil vezes melhores coisas, com certeza, de fora, é saborosa. Não que o Brasil não seja, mas pra quem tiver oportunidade de comer, que nem eu tô experimentando pela primeira vez esse chocolate, essas coisas. Vocês vão falar, Débora, você tem razão. É totalmente diferente o gosto. Não adianta falar que não é. Eu moro aqui, meu país, eu sei, mas lá de fora é muito gostoso o chocolate, com certeza, mil vezes. A qualidade de lá é diferente da daqui, gente. É, tem gosto de chocolate, é que tem gosto de gordura. É isso aí. Simples assim. Simples. Então eu vou me despedindo, a gente vai se despedindo, porque o vídeo já tá em 18 minutos. A bateria tá piscando. Isso. Um beijo pra todos. Isso mesmo. Até a próxima maldade. Até a próxima maldade. E antes de mais nada, Vera, muito obrigado mesmo pelo que você fez. Olha, nem a nossa família fez isso. De sincero. No meu caso, eu nunca recebi um agradecimento desse da minha família. Nunca. Nunca. Posso falar bem claro pra você. Nunca. Ninguém na minha família, entre meus tios, todo mundo, meus parentes, nunca ninguém me fez um agrado desse. É, os parentes do Rio, eles são meio... Ogro. Nunca tive um agrado desse na minha vida. Isso eu posso garantir pra você. Muito obrigado mesmo, tá? Agradece teu marido, eu sei que ele não fala. Um beijinho nas meninas. Um beijinho nas meninas, tá? Bolinha. A gente vai fazer um negocinho. Para a bolinha. Preparar o vídeo só pra ficar do bolinha. Ô. E depois a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Eu vou mandar um negocinho aí pra você. Pode ter certeza. Espere. Vai demorar, mas que eu vou te mandar. Eu vou. Tá? Com certeza. Você vai gostar do que eu vou te mandar, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.